O Gazeta Entrevista está de volta com mais um convidado. Olha, vamos falar agora de um evento muito interessante que vai acontecer em breve aqui em Rio Branco. É uma feira de flores. Isso mesmo. É a feira de flores de Olambra que vai ser realizada aqui. E eu estou com o organizador do evento, ele que integra a equipe de organização, Ximendes Albuquerque. Boa noite, Ximendes. Tudo bem? Boa noite, Rogério. Para quem não conhece, Olambra é uma cidade do interior paulista que toda a economia da cidade gira em torno da produção de flores. É uma coisa incrível. A gente vai falar disso também. E essa feira acabou se tornando um evento nacional. Acontece em várias capitais. Como é que vai ser aqui em Rio Branco? Olha, Rogério, nós estamos aí nessa organização para que a gente possa trazer mais essa edição da feira de Olambra aqui em Rio Branco. E nós estamos aí para fazer esse grande momento para a nossa população. Ano passado aconteceu já a primeira edição. Foi a primeira edição. Nós realizamos ela no Horto Florestal. Mas aí, por questão logística, nós estamos trazendo para o centro da cidade. Então vai ser no centro, já está definido? No centro, é. Em que local? Estamos definindo exatamente o local porque nós estamos com dois espaços para ser realizada. É em frente à polícia militar, na Praça da Revolução. Sim. E o outro naquela praça do Novo Mercado Velho. Sim. Hoje, eu acho que nós definiremos o local. E vai durar quanto tempo? Olha, nós vamos iniciar a feira no dia 27, próximo de janeiro, e irá até 7 de fevereiro. Então, tempo suficiente para a população visitar. É, 12 dias aí para a gente aproveitar. E o que o público pode encontrar na feira de flores de Olambra? Olha, Rogério, realmente a população poderá, com certeza, encontrar uma grande variedade de plantas, de flores. Nós temos imagens aí da edição passada. Pode continuar, Chimenez. Olha aí. Pois é. Então, a grande variedade de plantas, flores, roseiras, orquídeas, pata de elefante, o rosa do deserto, as palmeiras, pinheiros, né? E a famosa planta carnívora, né? Que as crianças gostam tanto. E quantas espécies tem de flores de Olambra que vocês vão trazer para cá? É, a feira de Olambra, ela trabalha com mais de mil espécies. Mas devido a cada região ter seu clima, então, para esse clima nosso, nós estamos trazendo aí 400 espécies. Que já é muita coisa. É muita coisa que, se a gente olhar assim, diversidade de plantas dentro da distribuição... É incrível a quantidade de flores que existe. É uma coisa linda, né? É muito bonito. Até para quem não vai comprar, mas vale a pena ir para apreciar a beleza das flores. Para poder apreciar, fazer uma foto, fazer... E como é que essas flores são transportadas lá de São Paulo para cá? Olha, ela vem num sistema de... Numa carreta com um sistema adequado de refrigeração, para que elas possam resistir bem esse transporte, né? Porque são muito delicadas, né? É, mas são plantas que, como elas são essas 400 espécies, elas aguentam bem aqui a nossa climatização. E como é que é a forma de pagamento, os preços? É um produto acessível? É um produto, como digamos assim, é o preço de fábrica, né? Porque ele chega aqui e já vem tabelado. Sim. Todas as plantas chegam tabeladas. Ele não tem um acréscimo nenhum. Então, esses preços eles variam. São variados, né? De R$4,00, R$5,00, R$10,00, até R$300,00. É um preço bastante acessível. É, bem acessível. Para a pessoa que quer decorar a casa, né? Fazer um arranjo. Uma orquídea, uma orquídea na sala. Ou até mesmo para cultivar. Exatamente. É uma... E tem alguém que dá alguma orientação para quem compra o produto? A própria... Essa cooperativa que existe de Olambra, eles mandam dois técnicos. Esses dois técnicos estão exatamente para passar as informações devidas e necessárias para que a população possa ter a informação de saber aquilo que está comprando. Se é para sol, se é para meio-dia, meio-sol, aquele negócio todo, né? E essas plantas, elas têm uma vida útil, mais ou menos aproximada? Tanto tempo ela vai permanecer viva? Da edição anterior, a gente, eu e minha esposa, temos um jardim em casa e as que nós adquirimos, todas elas estão com a sua vida útil. Interessante. Cuidaram e continua florescendo. Exatamente. Exato. E dá depois para replantar, mudar de local, de repente? É, gente, eu fiz todos, replantei. Sim. Eles já vêm embalagem que vem direto de Olambra, mas nós pudemos fazer o transporte dela para o jarro. Ó, está novamente aí a imagem. Pode ir passando, produção, porque a gente vai conversando e vendo essa beleza que são as flores de Olambra. E falar um pouco dessa história de Olambra, como que se chegou nesse nível de produção comparado aos países da Europa. Exato. É, Olambra, como você no início falou, né, é uma cidade, né, que ela tem pouco tempo, né, ela foi realmente municipalizada, né, em 1991. Sim. Mas, após a Segunda Guerra Mundial, os holandeses chegaram numa região em São Paulo e começaram a trazer a pecuária, né, e depois foi modificando de pecuária também para a agricultura. Foi quando eles começaram a desenvolver essas plantas. Então, essa cooperativa, eles têm técnicos que vêm de Holanda para fazer essa introdução técnica para poder haver espécies e espécies. É, não sei, você já chegou aí até lá, verificou? Eu ainda não conheço. Não conheço. Eu conheço todo o pessoal de lá. Eu já vi fotografias e são coisas realmente muito bonitas, né, a produção em escala de flores nos jardins imensos. É uma imensidão, né, a economia da cidade, porque essa cooperativa, ela tem, como nós temos os sítios aqui na nossa região para produzir alguma coisa, macaxeira, etc., e lá eles têm sítios que produzem uma espécie, outros sítios produzem outra espécie, e ali essas espécies, eles entregam essa cooperativa e eles certificam todo esse material para poder realmente comercializar. Com relação à edição do ano passado, da Feira de Flores, esse ano, o que muda, além do local? Olha, o que nós estamos, assim, é, encontramos a melhor, é, os produtos que realmente têm uma melhor aceitação pelo nosso público, nós estamos fazendo, fizemos uma pequena mudança, né, para que esses produtos possam chegar e o nosso povo aqui possa... E quem é o perfil público que comparece? Ah, Rogério, aí são, é de criança, como eu disse, né, planta carnívora, as crianças, querem porque querem, no segundo dia, na edição anterior, ela... Já tinha esgotado. Já tinha esgotado. E aí, vai as senhoras, senhores, sabe, adultos, todas as pessoas gostam de... Mas quem compra mesmo? Ah, vai, aí... Mas mulheres, né? Geralmente vai a senhora e traz também o seu marido ali, porque é o homem que está ali com a grana, né, muitas vezes, né, e ali faz... E aí, daquele que não compra, né, mas realmente é um produto que vale a pena. Porque é sempre bom dar flores, né? Com certeza, e a beleza, né, é uma coisa que não tem. É uma coisa natural que, assim, a gente, às vezes, que vive na cidade, numa zona urbana maior como o Rio Branco, costuma ir perdendo o contato com a natureza. Às vezes tem um jardim em casa, tem uma planta, então é bom reforçar isso porque traz boas vibrações para dentro de casa. Exatamente, é. Como eu disse, eu tenho um jardim em casa aí que eu todo dia vou ter que estar aguando, ter que estar fazendo algum trabalho e isso exercita, isso também metaliza algumas energias positivas. Funciona até como uma terapia, né? Uma terapia. Você relaxa, cuidando da planta. Uma terapia porque a gente já acorda de manhã cedo, já vê aquelas flores, já aquelas roseiras abrindo, então isso é muito importante. Sem dúvida. E, normalmente, já é a segunda edição, já tem experiência, sobra muito, ou seja, faz muita devolução de produtos depois da feira, como é que é? Ela, na feira anterior, por questão de aceitação de algum tipo, foi devolvida, né? Mas a maioria das espécies é esgotada com bem antecedência. E, no início, você falou que é para uma instituição filantrópica, quer dizer, não tem fins comerciais essa feira. Exato. Pode falar um pouco sobre isso? Podemos, sim. Nós estamos fazendo essa parceria com a Feira de Olambra, essa cooperativa, né? Que a UDV, em diversos lugares do nosso país, ela realiza essa feira. E, aqui em Rio Branco, nós estamos fazendo a segunda, inclusive, a do Sul já fez duas. A gente faz essa parceria exatamente como a UDV é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, mas que a gente faz essa parceria exatamente para a gente levantar algum tipo de recurso para as obras assistenciais. Muito bem. Mais um motivo para a população comparecer, né? Que é uma causa nobre. Com certeza, né? Chimendes, então vamos reforçar aí as datas e o provável local onde a feira vai acontecer para o público já ficar ligado. Então, a gente está convidando aí a nossa população para, a partir do dia 27, né? A inauguração na quarta-feira, a abertura, e vamos se estender até o dia 7 de fevereiro. E o local? O local nós estamos definindo ainda hoje, né? Porque ela está para ser na praça em frente à polícia militar, né? A Praça da Revolução ou a Praça do Novo Mercado Velho. É, mas aí até lá os meios de comunicação vão divulgar o local. É, com certeza nós vamos estar definindo, né? E é tudo próximo ali, né? Muito bem. Chimendes Albuquerque, que é organizador da segunda edição da Feira de Flores de Olambra. Muito obrigado pela vinda. Rogério, a gente agradece aí pelo espaço, a nossa TV Gazeta, para a gente poder estar fazendo essa divulgação desse produto. Muito bem, conte com a gente. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta com música para terminar o programa de hoje. Fique ligado.